A Valisa do Professor Você vê as costas do professor nesse cenário urbano Bem, a revista foi lançada em 2008 no Japão Em várias partes Em 2022 o Pipoca Nankin trouxe para o Brasil E ela é uma adaptação, na verdade, de um livro Que a autora Hiromi Kawakami fez no início dos anos 2000 A história, então, desse encontro de duas pessoas solitárias É dessa autora Que fez bastante sucesso Bem, aqui nesse mangá a gente vai acompanhar justamente O encontro São encontros casuais de um professor Já aposentado Com uma aluna dele Uma mulher que era aluna dele Quando ele lecionava na escola Então a mulher já está com seus 38 anos Quase 40 anos Enquanto ele já está Para 60, 60 e poucos anos Eles vivem a sua vida na cidade grande Solitários E sempre vão para um bar Onde eles acabam se encontrando várias e várias vezes Com o tempo E é justamente o início da história Esses recorrentes encontros Vão ajudar os dois a tentar conversar E sentar um do lado do outro E pelo menos se transformar em companhia E não pessoas solitárias Bem, continuam sendo pessoas solitárias Mas que elas não ficam perdidas completamente Num bar extremamente lotado Ao longo de 400 e tantas páginas São 18 capítulos A gente vai acompanhar justamente Essa aproximação dos dois personagens Eles vão se conhecendo cada vez mais Lembranças do passado Que são da relação deles Que era bem pequena Eles nem lembram na verdade De muitos detalhes De como eles eram Como professor e aluno Mas lembram da escola São um passado É o passado que reconecta os dois personagens E é o próprio presente Pela solidão que eles têm Um que perdeu a esposa Já faz algum tempo E vive um certo Uma certa melancolia do presente Uma certa melancolia da sobrevivência Ele não vai Não é um suicida Mas ele é uma pessoa solitária Ele tem um filho que mora muito longe Quase não aparece aqui na história São apenas algumas menções De quando ele era criança Depois ele foi embora Quando ele ficou adulto E que mostra como Existe uma desconexão familiar A própria mulher O personagem principal Ela tem essa A gente sabe que ela deve ter uma família Em algum lugar Mas que ela não encontra Ela tem colegas de trabalho Que ela já não curte muito E entre pessoas que ela não gosta muito Não se adapta muito E ficar solitária Ela fica solitária E a solidão dos dois Vai trazer esses questionamentos Sobre Vale a pena continuar vivendo? O que eu estou fazendo Só Sobrevivendo num cubículo As casas no Japão Mais do que aqui no Brasil Elas são extremamente pequenas As pessoas trabalham bastante E voltam para casa Dá para perceber um certo Um certo traço cultural De bebida A bebida ela é muito presente Principalmente o saquê Mas não fica apenas no saquê Embora não trate De questões como O alcoolismo Nessa história Bem, dá para perceber Que o pessoal bebe bastante E praticamente todos os dias Como se fosse uma fuga Dessa realidade Que é chata É uma realidade Que ninguém está muito afim Você vai todo dia trabalhar E volta para casa E acabou sua vida Em geral Muita solidão Entre as pessoas Que vivem Nessa cidade grande Que é Tóquio Bem, e aí a história Vai se desenvolver A partir Desses dois personagens É interessante É um drama Como eu disse De solidão e infinitude A questão da expectativa De vida ou sobrevivência No tempo que resta De vida para cada um Juntos ou separados Esse questionamento sobre O presente e o futuro Cada vez mais Cada vez menor Cada vez com menos existência Que pode terminar a qualquer momento Em paralelo É bem divertido Ver como As belas recriações O Jiro Taneguchi Aqui Ele recria Cenários Reais De Tóquio E de outras cidades Que os personagens Acabam encontrando Muita preocupação Em retratar Aquele local Como ele é Ou como ele era Nesse momento Que a narrativa Está se desenvolvendo Que dá para ter Algumas pistas De ser início dos anos 2000 Ou final dos anos 90 Alguma coisa assim Outra coisa Bem interessante Inclusive Vez ou outra Tem o nome Colaboração Pousada Minamikaze Na ilha de Shinojima Quer dizer Ele está mostrando Que esse local Realmente existe Ele traz uma realidade Maior Não só pelo traço Mas por essa Permissão De uso Por assim dizer Outra coisa Que a gente tem Ao longo da narrativa É quase Uma diversão Paralela É ver A questão Da culinária Oriental Bastante vasta Com elementos Não só japoneses Mas também chineses E de outros locais Porque os personagens O que eles mais fazem É ir em bar E restaurante E aí eles sempre pedem Um prato diferente Uma bebida diferente E vem uma nota de rodapé Dizendo O que é aquela bebida Como que ela funciona O que é aquele prato O que ele tem Ele é típico de onde E é interessante Eu achei bem legal Essa forma Através das notas de rodapé E às vezes do próprio texto Da conversa entre os personagens A gente conhece um pouco mais Dessa culinária oriental Que é sim Bastante vasta E isso aqui Começa a fazer Esse sobrevoo De uma forma bem Bem interessante Porém E aí tem um porém Nessa leitura Eu achei uma leitura Muito Lenta Ela é uma narrativa Reflexiva Melancólica Como eu disse Mas acompanhar Ao longo de 400 páginas Uma leitura De uma vez só Foi muito Foi cansativo Foi É pedioso Em alguns pontos É uma relação Que ele quer Que os autores Querem apresentar De pessoas Tentando sobreviver Ao cotidiano Ao dia a dia Ao tédio do dia a dia Relacionamentos O medo do relacionamento Também O próprio Isolamento Que não quer Se relacionar Com outra pessoa Por um motivo Ou por outro Essas barreiras Que a gente coloca Essa realidade Que é trazida Aqui num Hiperrealismo Que vai Pode fazer Algumas Remeter ao cinema Dos anos Dos anos 50 Principalmente É que também Acaba inspirando O Japão O cinema italiano Dos anos 50 Acaba inspirando Também Esse cinema Japonês Pós Segunda Guerra Mundial Onde tudo Trabalha Na nostalgia Na melancolia No cotidiano E no próprio Tédio do cotidiano Onde as coisas São lentas As coisas São esticadas A vida Ela passa Devagar Mas não quer dizer Que você está curtindo Cada momento De passar devagar Às vezes É muito pelo contrário E a leitura Me passou isso Eu achei interessante As coisas Eu me envolvi Com os personagens Mas lendo Uma pancada só Foi bastante cansativo Bastante lento Então Bem A valise do professor Tem essa Dupla Essa dupla percepção Gostei da história Mas Ela é Eu cansei De ler O relacionamento Desses dois personagens Enfim Aqui a gente ainda tem Alguns Alguns extras Como a escritora Hiromi Tawagashi E o Jirotan Tanigoshi Eles tem um bate-papo Desenvolvendo um pouco mais Esse encontro Como foi a adaptação E tal Tem sempre o glosário Que é bem interessante Nas revistas do Pupo Kino Kim Ele está logo Mais aqui Para o começo Se bem que Não Esse aqui não tem glosário Ele tem mais Essas notas De rodapé São várias notas Explicativas Que Explicam Bem As questões Dos pratos Ou questão cultural Que eles estão Se envolvendo Enfim É uma história interessante É uma narrativa Que pode Pegar algumas pessoas Por essa Realidade Esse drama Do cotidiano Mas por outro lado Como eu disse É uma história Que se desenvolve De forma Bastante lenta No fim Como é a vida Como é a nossa vida Enfim Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o abraço Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço do carro Eu falo sobre filmes e séries Quase todos os dias Tem uma resenha nova Tem também o Lickdamos Qualquer compra O Lickdamos Ajuda muito o canal A sempre trazer Coisas novas Coisas um pouquinho diferentes Mesmo que seja Aproveitando em promoções Já que isso aqui Foi lançado em 2022 Mas enfim Entre nesses links Converse comigo Pelos comentários Vocês leram Gostam do Jiro Taniguchi Já leram o livro Da Hiromi Kawakami Só que o livro Foi lançado aqui no Brasil Pelo que O Pipoca e Nankin Mencionou aqui Na própria revista Logo Acho que foi em 2005 O livro O livro foi lançado Aqui no Brasil Então Bem A gente conversa Comentários Me sigam nas redes sociais Tudo que eu falei Tem o Fortaleza Quântica Também Que é o podcast Onde eu Meio que a gente Conversa sobre filmes Séries e quadrinhos Faz várias entrevistas Tem várias recomendações De certa forma Acaba se transformando Em episódios Atemporais Que pode ser assistido Ou ouvido A qualquer momento Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E vamos ao quadrinhos